Abertura 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 Vejam bem estas imagens. Vão dar a volta ao mundo. Estes ratos foram alimentados com milho transgénico durante toda a sua vida. Os tumores que os afetam são enormes. O estudo que permitiu revelar o impacto dos OGM sobre a saúde destes ratos acaba de ser concluído. Dispôs de meios técnicos e financeiros excepcionais. Durante dois anos podemos seguir todo o seu desenvolvimento. Depois de anos de dúvidas e polémicas, iremos finalmente conhecer a verdade sobre os OGM. Não estaríamos então face a um escândalo de saúde pública, que afeta o mundo inteiro. É até hoje o mais longo e detalhado dos estudos sobre um OGM. E fizemos também, simultaneamente, um outro estudo sobre o principal pesticida do mundo. O Roundup, que é um herbicida, pertence à principal categoria de pesticidas. Levámos mais de um ano para conseguir milhos transgénicos, porque nenhum produtor de OGM não os queria fornecer, dado que a Monsanto os obriga a assinar acordos para que as suas sementes não sejam objeto de pesquisas. Ou então, é necessário um acordo com eles para as fazer. Nós queríamos que o estudo fosse independente. É a primeira vez que se faz um estudo de dois anos sobre os OGM. Esta é desde logo a grande diferença. Além disso, procurámos avaliar precisamente o máximo de parâmetros bioquímicos e biológicos possíveis com colheitas de sangue, interativas, pesagens, análises de urina. Estudamos os parâmetros hepáticos, os parâmetros urinários, os parâmetros sanguíneos, todos os que se podem estudar. Os parâmetros hormonais que também nunca foram estudados nos anteriores estudos. É, portanto, verdadeiramente uma estreia mundial. Até aqui o milho NK603, o OGM selecionado para este estudo, tinha apenas sido testado durante 13 meses e sob o único controle do seu fabricante a Monsanto. Quanto ao Roundup, igualmente produzido pela multinacional e utilizado na cultura do milho, só o seu princípio ativo, o glifosato, tinha sido avaliado e não a sua fórmula completa. Ora, para permitir que o princípio ativo penetre nas células da planta, o industrial utiliza aditivos que se podem, por vezes, revelar mais nocivos do que o próprio glifosato. O objetivo é duplo. Por um lado, conduzir os estudos como devem ser conduzidos, segundo as normas internacionais, mas sem as ler da maneira mais lexista possível, como fazem certos industriais. Lendo-as isso sim da maneira mais rigorosa possível. E, por outro lado, saber se efetivamente há efeitos secundários. Mas como é que o podemos saber sem ser dando isto aos animais e medindo todos os parâmetros sanguíneos e observando com rigor todos os seus órgãos? Sem dúvida que a esta altura seria útil saber para que servem os OGM. A maior parte das vezes trata-se de uma planta que foi concebida para produzir o seu próprio inseticida ou para ser tolerante a um herbicida, que poderá receber em doses maciças sem morrer. Percebe-se bem o interesse para o agricultor. Ele pode, por exemplo, pulverizar com round-up o seu campo. Todas as ervas daninhas desaparecerão. Só ficará o OGM cultivado. Compreende-se menos o interesse para o consumidor que se arrisca a engolir um produto transformado numa verdadeira esponja de pesticidas. Daí a importância de poder avaliar o OGM. O OGM e os resíduos que contém e o pesticida por si só. Por que é que nunca tinha sido testado? Porque as empresas faziam os seus testes com os OGM tratados com round-up, como se usa, e portanto não se podia diferenciar o efeito OGM do efeito round-up. Ou então faziam-se, sem especificar, os testes sobre o OGM. Não havia realmente qualquer padrão a este nível. Então o que decidimos fazer foi liquidar finalmente a questão. Será que se deve ao OGM? Ou será que se deve ao pesticida? Enquanto que, durante mais de 10 anos, as comissões nacionais não se preocupavam com o efeito pesticida. Assim, a Europa nem sequer exige que sejam sistematicamente feitos testes de toxicidade crónica em animais. E quando os pede, são os próprios industriais que decidem qual o protocolo a utilizar. A batata-anflora, por exemplo, só foi testada num grupo de 30 ratos, dos quais apenas 10 consumiam o OGM. Os milhos da Monsanto foram testados em 400 ratos. 80 eram alimentados com uma planta transgénica, mas só a 40 foram feitas análises de sangue. Em todos estes casos, nenhum dos estudos ultrapassou 90 dias. Então, o que verificamos neste resultado é que temos grupos de ratos, machos e fêmeas, que comem OGM. OGM com Roundup. Ou Roundup. E cada vez que se sobem para o mar, é um rato que morre e vemos que o limite é 10, porque há 10 ratos por grupo. Na curva em pontilhado, vemos que são as fêmeas do grupo normal. Alimentadas com uma dieta totalmente normal, que morrem. Vemos apenas dois animais que morrem de morte espontânea ao fim de 550 dias na totalidade. Pelo contrário, todas as fêmeas alimentadas com OGM, ou alimentadas com OGM tratados com Roundup, ou que bebem Roundup, morrem mais do que os ratos normais. Então, depois disto, podem nos dizer, será que é estatisticamente significativo? A nós, o que nos interessa, é que no único grupo se morre seis vezes mais do que nos controlos. Temos, portanto, um aumento de 600%. Não há sequer necessidade em biologia ou em medicina de estatísticas a este nível. Um ponto importante a regalçar para a compreensão é que todos os estudos feitos sobre ratos são estudos que são feitos durante três meses e aí, como por acaso, não se vê surgir nenhum problema antes dos três meses. Os primeiros problemas aparecem no quarto mês. Significa que os estudos de três meses não servem para nada, a não ser para se ficar com a consciência tranquila. A equipa de Gilleric Serralini dissecou cada um dos 200 ratos para analisar exatamente o que afetava os seus órgãos. O objetivo, procurar compreender como cada uma das três dietas OGM, OGM e Roundup e unicamente Roundup podia agir sobre o metabolismo dos animais, particularmente no que respeita à aparição de tumores que, sem surpresa, só se desenvolvem após o terceiro mês. Então, o número de tumores palpáveis bem visíveis que aparecem nos animais durante as experiências estão representados neste quadro. Portanto, aqui temos os ratos que só recebem OGM face aos que comem uma comida normal. Podem ver que há muito poucos machos que têm tumores. São mais resistentes durante a duração do tratamento. O que constatamos nestas figuras é que, de cada vez que subimos a um patamar, são grandes tumores com pelo menos 17 por 17 milímetros, o que significa que, para os ratos, podemos ver-nos as fotografias. É imenso. Pode ser o equivalente a um tumor deste tamanho no homem. Imenso. Acontece que identificamos cada um destes tumores e 94% deles são tumores ditos mamários, ou seja, que correspondem aos cânceres da mama na fêmea. Portanto, temos aqui tumores dos rins nos machos, mas temos também tumores mamários, o que é bastante excepcional nos machos. Isso permite suspeitar de um infeito hormonal que, aliás, não depende da dose. 60% dos cânceres da mama, de facto, dependem de perturbações hormonais. O estudo do professor Serralini reserva-nos uma última surpresa e essa é de monta. Enquanto poderíamos suspeitar que o excesso de mortalidade dos ratos se deveria principalmente ao pesticida associado ao milho, parece que o estudo vem evidenciar pela primeira vez no mundo um efeito causado pela própria transgência. Significa que o simples facto de intervir sobre o genoma da planta para o modificar poderia ter consequências que até hoje ninguém previu. O que porém causa todas as concepções científicas que conduziram à invenção dos OGM? Nunca se tinha testado o Roundup por si só durante dois anos. Dito isto, o Roundup nos nossos estudos celulares mostrava que as células do fígado, do embrião, do rim, da placenta, do cordão umbilical morriam muito mais depressa. Portanto, aí podemos dizer que temos globalmente este excesso de mortalidade do OGM mais Roundup. Mas a minha maior surpresa foi a de constatar este excesso de mortalidade com o OGM apenas sem Roundup. Ou seja, que os OGM faziam morrer mais depressa e com mais força as fêmeas e mesmo alguns machos do que os do grupo de controle. Há portanto aí o efeito que se pode dever, seja o género do OGM que se inseriu mal na planta e que perturbou o resto, seja a um efeito metabólico secundário. O que isto quer dizer é que uma modificação de um cereal ou de um milho OGM em função dos genes inseridos para o transformar em OGM pode ter resultados diferentes. Significa que não é porque tal OGM tenha um efeito que todos o terão e haverá talvez outros que o tenham em maior grau. Mas o que é relevante é que este OGM que os americanos consomem é este OGM que nós importamos, do qual as agências europeias, incluindo as francesas, autorizaram a importação, permitindo assim a contaminação dos alimentos. Atualmente, apenas dois OGM, um milho e uma batata são cultivados em alguns países europeus, o que não impede 27 milhões de toneladas de soja transgénica de entrar todos os anos nos portos europeus. Essa soja é utilizada na alimentação do gado de abate, mas também entra na composição de morosos produtos alimentares. O que nós pretendemos com este estudo é, primeiro, que haja uma moratória porque isto é suficientemente grave para que digamos ouçam. Não vamos comer isto sem o sabermos e a questão é que importamos tudo e mais alguma coisa ou que nos Estados Unidos se cultiva tudo e mais alguma coisa. E, em segundo, que outros estudos sejam repetidos e que se obriguem todos os produtores de OGM a refazer este tipo de estudos antes de exercer o seu comércio. Uma moratória suspendendo a cultura dos OGM foi adotada pela maioria dos países europeus. Atendendo aos resultados do estudo do professor Serralini, não seria talvez a altura de o alargar a todos os OGM agrícolas alimentares. Em ciência, para estabelecer uma verdade definitiva, são necessárias equipas, tempo, meios. Demasiado caro, demasiado longo, dirão alguns, mas aceitando esse preço, não poderíamos ter evitado os escândalos de saúde do passado recente? Será que os OGM vão provocar um novo cenário de catástrofe? É evidentemente um risco que não podemos correr e enquanto esperamos por certezas científicas, devemos aplicar o famoso princípio de precaução de que tanto se fala e tão raramente se aplica. tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto